Cesar, tu que tem o protegido, o Gabriel Silva. E aí, e os guris, Gabriel Silva e Pedro Lucas? E o Gabriel Silva, hein? Mal colocaram um, já estão pedindo outro, né? Eu gosto do Gabriel Silva, mas ele ainda tem que esperar um pouquinho. Se é para alguém dos dois ganhar a oportunidade, que seja o Pedro Lucas, né? Mas, cara, o Pedro Lucas a gente pede, 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 pede. E insistentemente, para que ele ganhe tempo de jogo, com jogo já em andamento, ou titularidade, só, 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 só por conta do potencial. Só por causa disso. Porque o Pedro Lucas jogou nada, nada, vezes nada, nenhum passe, nenhum domínio, nenhum drible. Um ou outro chute muito torto para fora. Então, se o Pedro Lucas não fez nada, é bom a gente separar isso. O Pedro Lucas, no profissional, jogou absolutamente nada, zero, nada, vezes nada. Agora, o potencial dele sempre vai ser uma incógnita, sempre vai ser uma incógnita. Mas o que ele já demonstrou na base, o histórico dele como jogador de 9, 10, 12 anos, quando ele chegou no Grêmio. Então, assim, tudo isso leva a gente a crer que, ó, temos um, pelo menos um bom jogador aqui em mãos. Mas e se ele não confirmar? A gente precisa de um cara que confirme. Então, é bom a gente separar essas ideias, assim, porque às vezes fica uma briga, eu fico acompanhando aqui o chat enquanto a galera vai discutindo aqui na live. Também está rolando uma outra live aqui no chat e a galera fica discutindo esse nome para cá e o outro nome para lá e o rendimento e o dinheiro e o Pedro e o Gabriel e o Campaz e o Joãozinho, e o Zé Dascove. Cara, o Pedro Lucas, a história é essa. A gente só pede ele pelo potencial. Só isso. E eu acho, acho, acho que o Pedro Lucas deveria ganhar aí dois, três jogos como titular. E eu digo mais, olha, não sei se é agora. Não sei se é agora. Porque o Campaz é aquela coisa. Eu não gosto do Campaz, o Bapto não gosta, o Matheus Dalpiaz nem vou nem comentar. Mas, assim, o Campaz está aí e o Grêmio faz primeiros tempos bons com o Campaz. O Campaz sai e o Grêmio jogou mal. E quem não está aí é o Benítez, né? Que foi anunciado na América Mineira. Que momento, hein? Luiz, é isso. Esquece, manda pastar. Glória a Deus, obrigado. Vai, Mancini. O Benítez é... O Benítez é craque, gente. É craque, gente.